Subida do lagueiro em pedra Hoje a pedra amanheceu coberta de neblina Então decidimos esperar a neblina se dissipar Cidade de pedra, um município do estado de Pernambuco Conhecido por suas enormes formações graníticas cônicas Com 3.822 metros de circunferência e 615 metros de altura Que dão nome a área 1 A rocha é um atrativo turístico e um desafio para os aventureiros Que querem escalá-la e chegar ao topo, ar O lageiro é uma parte da pedra que forma o ponto turístico da cidade de pedra Uma formação rochosa de granito que tem 3.822 metros de circunferência E 615 metros de altura O lageiro é uma superfície plana e lisa que fica na lateral da pedra E que oferece uma vista panorâmica da região Essa subida é uma aventura que requer disposição, coragem e cuidado Pois o caminho é íngreme, escorregadio e sem proteção Começamos na base da pedra onde há um estacionamento E seguimos pela superfície do lageiro A subida do lageiro na cidade de pedra é uma experiência única e emocionante Que proporciona contato com a natureza e sensação de liberdade É uma ótima opção para quem gosta de aventura e desafio Chegamos em abril e pegamos chuva Melhor época para visitar a cidade depende do seu objetivo Se você quer aproveitar o clima mais ameno E a menor probabilidade de chuva Os meses de agosto a novembro são os mais indicados Pois a temperatura média fica entre 18 e 30 graus Céssios E a precipitação é média Isso aqui é incrível Isso aqui é incrível Uma pedra sem fim Eu vou antes Isso aqui é incrível Para subir o lajeiro, optamos por um percurso circular e assim poder visualizar melhor todos os detalhes e belezas naturais da pedra. Música Independentemente da época do ano, é importante levar roupas leves, protetor solar, chapéu, óculos escuros, tênis confortáveis e água para fazer a subida da pedra da subida do lajeiro, que é uma trilha de nível médio edifício que leva cerca de 40 minutos para ser concluída. Música A vista do topo do lajeiro é incrível e vale a pena o esforço. Música A sensação de subir a pedra na cidade de pedra ode variar de pessoa para pessoa, mas em geral é uma mistura de emoção, desafio, superação e admiração. É uma aventura que exige preparo físico, coragem e cuidado, mas que recompensa com uma vista deslumbrante da região e um contato com a natureza. Música É uma experiência única e inesquecível, que pode ser feita sozinho ou em grupo, com amigos ou familiares. Em qualquer caso, é importante respeitar os limites do seu corpo, seguir as orientações dos guias locais e preservar o meio ambiente. Música Eita, e essa pele que parece que não acaba? Música 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 Não é brincadeira não. Música 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 O cara quase sobe de lado aqui. Às vezes se faz necessário parar para descansar, enquanto vislumbra a beleza das paisagens. Se inscreva no canal e ative a sininho para receber notificação. Abertura Veja Sua luz está em poder Não sabe Sob um momento o The Sims Pode estar quida Mas a gente vai prosseguir E com essa chuva agora que deu E o coração escutido na pedra Enfim chegamos no topo da pedra Linha de chegada Aqui uma pequena capela E a chuva nos alcançou Aqui encontramos alguns animais E a chuva não para Quando procuramos nos ampararmos da chuva Vejam só o que encontramos As cabras tomaram posse do abrigo na capela E a chuva não para 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 Aqui onde o gado está é o centro da pedra A outra extremidade da pedra fica do outro lado Onde fica a tora e para onde iremos Enquanto deixamos o lajeiro para trás E nós prosseguimos até a tora Nos vemos no próximo vídeo Aproveitem e inscreva-se no canal Obrigado e fiquem com Deus